Música E aí galerinha, belezinha? Vamos a mais um vídeo sobre Devine Hoje eu vou responder uma questão que foi feita no Facebook a respeito das gemas Não sei se o vídeo vai estar muito bom, não sei se a qualidade e o áudio vai estar muito bom Porque eu estou gravando direto do celular, eu não gosto muito de gravar direto do celular Mas eu estou fazendo hoje porque eu não tive acesso ao computador, vamos lá Cara, me perguntaram o que comprar com as gemas, qual a melhor forma de comprar com as gemas Eu não tinha pensado ainda nisso E foi uma pergunta interessante Eu estou dando uma analisada aqui, o que a gente consegue fazer com as gemas Vim aqui nos pacotes Tá, aqui tem vários pacotes, né Temos pacotes, temos pacotes que nós compramos gemas Então quer dizer que se o jogo da gema é porque a gema vai ser importante Se tem pacotes vendendo gemas, então quer dizer que a gema vai ser importante Mas eu dei uma olhada aqui na loja E o que eu consigo comprar com a gema Armas, tickets de armas, né, que são as armas, que são as armaduras, os acessórios Já mostrei os pacotes, ouro eu consigo comprar ouro com a gema Vigor eu também consigo comprar com a gema E apareceu uma negocinha ali, e aqui pacotes é em dinheiro E nesses pacotes, como eu já tinha mostrado, tem as gemas Aqui, cara, eu não aconselho comprar esses tickets porque essas armas são facilmente recebidas nos eventos Nos eventos que eu digo, na campanha, ganha bastante, ganha bastante arma na campanha Quando você ganha um ticket de vitória rápida, ganha bastante, bastante ticket de, de armas E vem bastante arma, arma superior, vem algumas armas raro e você consegue evoluir rápido Ouro, ouro eu já acho interessante, cara, porque é a proporção bastante grande de ouro com gemas Porém, a gema é bem difícil de conseguir Não é tão fácil assim que a gente consegue gema Mas cumprindo as expedições As conexões de áreas que a gente consegue gema E eu uso, principalmente a gema Eu não costumo usar nesses itens que eu falei agora Como ouro, como vigor Ainda não precisei de vigor Porque vigor também a gente ganha bastante nas expedições Ganha bastante na conexão Mas eu uso muito aqui Na arena, principalmente Porque aqui na arena A gente tem uma parte, essa parte aqui Que a gente escolhe os jogadores com quem a gente quer batalhar E aqui tem o poder desses jogadores Já falei no meu vídeo Sobre os modos, sobre isso aqui E aqui eu posso atualizar E faço atualização com as gemas Isso é o que eu acho mais interessante Eles atualizam automaticamente apenas de uma em uma hora E eu acho interessante pra se escolher Aqui não tem nenhum que eu batalharia Porque são todos os três Os três fortes Atualizo aqui E espera-se que venha mais fraco Aqui já veio um cara mais fraco Que com certeza eu vou ganhar E esse aqui mediano Que também tem uma grande possibilidade de ganhar Esse aqui com ataque Ele é defesa menor que a minha Mas eu tenho que ficar correndo dele Pra ele não me acertar Porque o dano dele deve ser mais forte Deve ser não É mais forte que o meu Então concluindo Cara, não sei se ajuda muito Mas eu não pretendo gastar a minha gema Com os itens disponibilizados pra Pra comprar Pra que são disponibilizados Pra serem comprados com gema Por quê? Porque no momento eu não preciso Então eu vou guardar minha gema E utilizando Ah, pra ressuscitar também Quando você tá em alguma batalha Na campanha tem alguns modos Que não liberam pra ressuscitar Mas não tô lembrando de cabeça agora Mas tem alguns modos que liberam Que você ressuscite No mínimo uma vez Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se eu lembro No assalto eu sei que libera No templo infernal se eu não me engano Não libera E na arena Também não libera Acho que na masmorra de ar eu acho que libera No assalto eu tenho certeza E na campanha também libera Nas zonas da campanha também libera E eu uso mais Pra atualizar os jogadores No assalto né Mentira na arena E na campanha Pra ressuscitar também E pra atualizar no caso Na arena Atualizar os jogadores E pra ressuscitar na campanha Então guarde as suas gemas E utilize quando realmente for necessário Ou talvez eu preciso usar também Quando alguma O momento que eu precise de vigor Mas eu tô com 880 e poucos De vigor Então não vou precisar Então é isso aí galera Espero que tenha servido Então economize em gema E guarde Porque seja necessário Mais pra frente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que tenha servido Pra alguma coisa Fique com Deus E até a próxima Valeu